E hoje a minha recomendação de leitura é o livro de contos Várias Histórias de Machado de Assis Esse aqui é da editora Ática, tá? É muito importante para quem quer melhorar a sua produção textual Quem quer melhorar o seu vocabulário E desenvolver frases mais interessantes porque tem dificuldade Que leia Machado de Assis e José de Alencar Que é o que eu sempre recomendo E eu vou ler um trecho aqui de novo para vocês Para estimulá-los à leitura Então preste atenção Camilo achou-se diante de um longo véu opaco Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários E a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia Que perdi a hênice E aí você sabe o que quer dizer reboava Então agora você vai ter que pesquisar Lerem um bom dicionário Não esqueça Fica a dica de leitura Recomendo sempre o que? Leia Machado de Assis e José de Alencar Para melhorar seu vocabulário E o seu desenvolvimento de frases Na hora do seu ato de escrita Ok? Dica de redação 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 Dica de redação